Você tem triglicerídeos altos? Quer saber como baixá-los? Nesse vídeo eu vou te falar 18 dicas naturais que realmente funcionam para reduzir os triglicerídeos. Esse é um tema muito satisfatório para mim, porque com essas dicas eu sei que você vai ter uma chance muito maior de sucesso no seu tratamento, de redução dos triglicerídeos, porque elas realmente funcionam e são dicas naturais. Eu não estou falando aqui para você parar de tomar nenhum remédio que seu médico prescreveu, não é isso? Mas com essas informações a sua chance de sucesso vai ser muito alta, desde que você siga esses 18 passos ou 18 dicas que eu vou te falar. Primeiro eu vou te explicar o que são os triglicerídeos. Triglicerídeos são um tipo de gordura. Outro tipo de gordura também muito conhecido é o colesterol. O triglicerídeo é um pouco diferente, porque nós utilizamos os triglicerídeos como estoque de energia. Quando você está em jejum, você levanta, você começa o seu dia, o seu corpo utiliza os triglicerídeos como primeira fonte de energia. Quando você vai na academia, por exemplo, você vai fazer musculação, o seu corpo também pode utilizar triglicerídeos. É o nosso primeiro estoque de energia, são os triglicerídeos. E quando você começa a acumular esse estoque, quando você começa a ingerir muitas calorias, muitos alimentos que eu vou citar aqui, o seu corpo começa a acumular e o nosso fígado também acumula isso como forma de triglicerídeos. Aí que está o problema. E qual é o valor normal dos triglicerídeos? Até 150. Se você não tiver feito o jejum, esse valor acaba sendo alterado. Aí o normal seria até 175. Acaba mudando um pouco, mas idealmente, se você puder, faça o jejum, porque muitos valores são padronizados com o jejum. E agora, por que é importante que você controle os triglicerídeos? Qual será a função disso? O que você vai ganhar tendo um valor bom de triglicerídeos? Primeiro, que os triglicerídeos também são um fator de risco para doenças cardíacas, como, por exemplo, infarto. Também o AVC, popular derrame. Os triglicerídeos altos aumentam o risco dessas doenças, que é uma coisa que nós somente atribuímos ao colesterol, principalmente ao colesterol ruim, colesterol LDL. Agora nós sabemos também que os triglicerídeos são um fator de risco. Mas tem outro porém aqui. Quando eles estão muito aumentados, principalmente maiores do que mil, também são um fator de risco, também aumentam a chance de você ter uma inflamação no pâncreas chamada de pancreatite aguda. E como você vai descobrir que tem triglicerídeos altos? Somente através de exames de sangue. Tem um exame de sangue chamado de triglicerídeos, e com esse exame nós conseguimos saber se ele está aumentado ou não. Tem alguns sinais no corpo, como, por exemplo, os chamados xantelasmas e também xantomas. Só que eles estão presentes na minoria das pessoas. Então não espere ter um desses sinais para realmente fazer o exame. O exame de triglicerídeos deve ser feito de maneira periódica e com os exames de rotina. E agora, como fazer para reduzir os triglicerídeos? Quais são esses 18 passos? O passo número 1, e também muito importante, evite bebidas açucaradas ou bebidas adoçadas, como, por exemplo, refrigerantes, achocolatados, e até mesmo sucos de frutas integrais, como é o caso do suco de maçã, suco de uva, suco de laranja, suco de abacaxi, suco de manga. Por quê? Quando você faz um suco, você tira as fibras, como é o caso da laranja, que é uma fruta boa, só que você está retirando as fibras e está deixando só o líquido, que tem um índice glicêmico maior, que vai aumentar mais o seu açúcar no sangue, e também tem uma quantidade alta de carboidratos, de açúcares. Então, mesmo que você não coloque açúcar no suco de laranja ou no suco de uva, ele, naturalmente, já tem uma carga glicêmica, uma quantidade de açúcares e também um índice glicêmico maior pela retirada das fibras. Então, evite bebidas açucaradas, achocolatadas e também sucos de frutas. Isso vale para todas as frutas? Não. Existem alguns sucos que são bons, como, por exemplo, suco de limão, suco de maracujá. Por quê? Quando você faz um suco de limão, você acaba diluindo muito o suco da fruta e o limão já tem uma quantidade reduzida de carboidratos, já é uma fruta que tem um índice glicêmico menor também. E você, ainda por cima, vai diluir esse suco. Então, por isso que o suco de limão é uma exceção a essa regra que eu estou falando aqui no número 1. E o número 2, e também muito importante, evite carboidratos simples, como, por exemplo, pães, bolos, massa. Por quê? Porque os carboidratos simples vão servir como fonte para você estocá-los em forma de triglicerídeos. Então, é muito importante que você cuide desses alimentos. Teve um vídeo que eu falei sobre os pães, que eles não eram proibidos. Eu até defendi os pães nesse vídeo, só que aqui é uma exceção. Estou falando especificamente para quem está cuidando de triglicerídeos. Nesse caso, vale a pena você reduzir, até mesmo evitar o consumo de pães, principalmente o pão branco com a farinha branca. Outros alimentos, como arroz, que tem muito amido, quando você faz a digestão, o amido vai ser quebrado em glicose e também pode ser armazenado como forma de triglicerídeos. Alguns vegetais, como o milho, também é rico em amido. E quem está cuidando dos triglicerídeos, deve ter cuidado. Não estou falando que o milho não é saudável, não é isso? Esse vídeo é específico para quem quer reduzir os triglicerídeos e o milho pode sim ser um fator que está aumentando os seus triglicerídeos. Tá bem? Número 3. Retire o açúcar refinado. Você coloca açúcar no café, por exemplo? Então, se você está cuidando dos triglicerídeos, você deve retirar o açúcar. Não tem em casa açúcar refinado. Isso vai evitar que você utilize. Ah, mas eu não consigo tomar café sem açúcar. Posso colocar adoçante? É uma pergunta que vocês fazem direto. Vocês escrevem aqui nos comentários isso. Sim, você pode colocar adoçante. Não tem problema. Você pode colocar um adoçante natural, por exemplo, como estévia, xilitol, eritritol. Os adoçantes naturais não fazem mal para a saúde. Não precisa ter medo. Eu sei que tem uns vídeos falando que os adoçantes naturais e também os artificiais, qualquer tipo de adoçante, pelo gostinho doce, poderia aumentar o açúcar no sangue, ter um pico de insulina. Isso é um absurdo, tá bom? Não acredite nesses vídeos. Sempre confira as fontes, vá pesquisar e aí você vai ver que isso não tem nenhum fundamento científico, tá bom? Os adoçantes naturais não fazem mal para a saúde. Se você não conseguir retirar o açúcar totalmente, gostar de um alimento um pouco mais doce, utilize os adoçantes melhor do que você ficar colocando o açúcar refinado, que aí sim vai aumentar os seus triglicerídeos. Você deve evitar. Outros tipos de açúcar, como por exemplo o açúcar mascavo, você também deve evitar. Bom, de maneira prática, para os triglicerídeos, não faz muita diferença se é o açúcar refinado ou açúcar mascavo, tá bom? Ou açúcar de confeiteiro. Esses açúcares, de maneira prática, eles são equivalentes quando o assunto é triglicerídeos. Número 4. Cuidado com alimentos em óleo, como por exemplo, peixes enlatados em óleo. Prefira os alimentos ao natural. Os peixes têm gorduras boas. Você não precisa colocar mais óleo ou então comprar ele com óleo. Por quê? Você vai aumentar muito as calorias. Geralmente você encontra os peixes em óleo e os peixes ao natural na mesma prateleira, pelo mesmo preço. Então dê preferência para alimentos ao natural. Às vezes eu vou em algum restaurante, peço em algum prato e venho boiando em óleo. Tem muitas pessoas que acabam abusando, principalmente do azeite de oliva, porque, ah, eu acho que é saudável. Só que o azeite de oliva, para você ter os benefícios cardiovasculares, por exemplo, com 7 ml por dia, tem estudos que já demonstram os benefícios. 7 ml. Muitas vezes você pega um alimento ou um prato que tem muito mais que isso. Qual é o problema? Você vai fazer um excesso de calorias e as gorduras, que são boas, mas em excesso pode piorar toda essa questão metabólica. Então dê preferência para alimentos ao natural, um exemplo clássico dos peixes, que pelo mesmo preço você tem um alimento menos calórico e mais saudável. Número 5. Calma que eu vou te falar quais são os melhores, tá bom? Eu estou colocando primeiro os alimentos que você vai evitar, porque muitas doenças e muitas alterações, como é o caso dos triglicerídeos, principalmente você consegue melhorar evitando, retirando e não colocando. Então por isso que eu estou começando com uma lista do que você vai evitar, mas depois tem os alimentos que não aumentam e que são saudáveis. Então não se preocupe, você não vai ficar sem comer, não é esse o objetivo do vídeo aqui. Número 5. Cuidado com as frutas que têm uma carga glicêmica e também um índice glicêmico maior. Como, por exemplo, a manga, a banana, a uva. Essas frutas são saudáveis, mas se você estiver cuidando dos triglicerídeos, você deve moderar e preferir as frutas que têm um índice glicêmico menor. Eu vou falar mais sobre essas frutas na parte boa do vídeo, digamos assim, a parte dos permitidos. Mas essas frutas que eu citei aqui, elas podem atrapalhar esse processo, principalmente se você ingerir em excesso. Eu vou falar depois das melhores frutas para esse caso, quem está cuidando dos triglicerídeos. Mas essas frutas que eu citei, se você puder evitá-las ou então substituí-las, você vai estar fazendo um bom negócio para a redução dos triglicerídeos. Número 6. Cuidado com a cerveja. Cerveja pode aumentar os seus triglicerídeos. Porque, além dos carboidratos, o álcool também é calórico. Só para você ter uma ideia, um grama de álcool tem 7 quilo calorias. Um grama de açúcar tem 4. Então, o álcool tem quase o dobro de calorias do que o açúcar. É muito importante, se você estiver cuidando dos triglicerídeos, que você pare de tomar cerveja. Eu estou falando da cerveja, mas outras bebidas alcoólicas, como é o caso da vodka, whisky, você também deve parar, porque elas podem aumentar e muito os triglicerídeos. Número 7. Cuidado com as carnes processadas. Sabe aquela pizza que você compra em caixinha no mercado? Então, aquele hambúrguer. Alimentos que tem muitos conservantes. Também embutidos como salame, copa, salamito, presunto de parma, peito de peru. Esses alimentos, além dos conservantes, como nitratos e nitritos, que já foram relacionados com o aumento do risco de câncer de intestino, o risco de câncer de colo retal, você deve moderar o consumo, se possível evitar, porque eles também aumentam os triglicerídeos. Bom, então, carnes processadas, alimentos ultraprocessados, não só pelos triglicerídeos, mas pela sua saúde também. E o número 8 e o último item para ser evitado são as gorduras saturadas, como é o caso do óleo de coco, da banha de porco. Isso mesmo, banha de porco não é saudável. E o óleo de coco também não, porque eles são ricos em gorduras saturadas. E as gorduras saturadas já foram relacionadas com o aumento do risco cardiovascular. Então é muito importante que você evite o óleo de coco, por exemplo. E também manteiga, margarina. Quais outros alimentos que são ricos em gorduras saturadas? Carnes gordas, também bacon. Você já ouviu falar que a gordura animal não é prejudicial para o ser humano? Essa é uma das grandes mentiras, tá bem? Gordura saturada, seja ela vegetal ou animal, é prejudicial sim. E os estudos científicos mostram isso, tá bom? Então não acredite nessas mentiras aqui da internet. E agora, como nós vamos reduzir os triglicerídeos? Tem outras maneiras, além de evitar esses alimentos que eu falei. Mas quais são outros hábitos e alimentos que são saudáveis? Antes de começar essa lista, eu quero te pedir para curtir esse vídeo. Vamos fazer uma meta de 18 mil likes. São 18 dicas, então nada mais justo que 18 mil likes. Para o sistema entender que esse vídeo é relevante e acabar distribuindo para mais pessoas. E a dica número 9 é sobre os exercícios físicos. Se você tem triglicerídeos altos, é muito, mas muito importante que você faça atividade física. Porque vocês viram na função dos triglicerídeos, que o nosso corpo acaba utilizando eles como forma de energia. Quando você se exercita, quando você faz uma caminhada, uma corrida ou musculação, o seu corpo pega os triglicerídeos. Por consequência, você consegue reduzi-los de uma maneira muito eficaz, fazendo atividade física. E quanto tempo de atividade física eu preciso fazer? Pelo menos 150 minutos por semana. Isso dividido em 3 ou mais dias. Então, 50 minutos 3 vezes por semana. Ou então, 30 minutos 5 vezes na semana, como ficar melhor para você. Mas é muito importante que você não faça esses 150 minutos em um dia só, chamados atletas de finais de semana. Tá bom? Aí não. Aí você pode até ter um risco cardiovascular aumentado. Tá bom? Então, divida em 3 ou mais vezes para você conseguir ter esses benefícios, diminuição do risco cardiovascular e também de diminuição dos triglicerídeos. Faça o exercício que tiver a seu alcance. Eu gosto muito de fazer caminhada, também faço academia, já pratiquei corrida. E você, qual tipo de atividade física que você faz? Escreve aqui nos comentários, também coloca a sua cidade. Quero saber qual parte do mundo, qual cidade que você está assistindo. Número 10. Adicione gorduras boas, como nozes, castanhas, avelãs, macadâmia. Eu gosto muito de macadâmia. E você? Gorduras boas você encontra também no abacate, no próprio azeite de oliva. Só lembrar da quantidade, aquela que eu mencionei. Peixes, principalmente peixes com ômega 3, como é o caso do salmão, do atum. Outros peixes, como é o caso da sardinha, arenque. Consuma o peixe que tiver a seu alcance, que você também vai estar fazendo um bom negócio. Mesmo que ele não tenha muito ômega 3, ou então que não tenha ômega 3, vai ser uma fonte de proteínas magras. Também vai te ajudar nesse processo de redução dos triglicerídeos. Número 11. Adicione frutas com baixo índice glicêmico. Vocês viram que eu falei das frutas? Das que tinham maior quantidade de açúcar? Então quais são as frutas que são boas para quem tem triglicerídeos altos? Goiaba, morango, laranja com bagaço, pêssego, ameixa, abacate, cereja, limão. São frutas ótimas para você que tem triglicerídeos altos, porque não vão aumentar o seu açúcar no sangue. Você não vai fazer um estoque desses carboidratos. A menos que você coma muito, muito, muito morango. Mas aí, tudo em excesso vai fazer mal. Mas essas frutas são saudáveis, te fornecem antioxidantes, vitaminas, minerais. Se você tem triglicerídeos altos, você deve incluir na sua alimentação. Número 12. Legumes. Como brócolis, couve-flor, berinjela, rabanete, pepino. Os legumes são excelentes se você está com triglicerídeos altos. Porque, além de vitaminas, eles também têm fibras que te ajudam nesse processo. Existem as fibras solúveis e as fibras insolúveis. Elas têm um papel um pouco diferente. Mas se você consumir legumes, você vai estar fazendo um bem para a sua saúde. Não só para o seu intestino, que ele vai funcionar melhor, mas também se você estiver cuidando do colesterol, das gorduras no sangue e também dos triglicerídeos. Fundamental aqui. Existem alguns legumes vegetais que têm muito amido. Vocês lembram que eu falei do milho? Então, quais são outros exemplos? A batata. Batata inglesa, por exemplo. Inhame é outro vegetal que também pode prejudicar um pouco nessa questão específica dos triglicerídeos. Mas, via de regra, os vegetais são excelentes e você deve, sim, consumi-los. Número 13. Adicione fibras, sementes ou grãos integrais. Aqui eu vou citar duas que eu gosto muito, que é a chia, sementes de chia e também linhaça. Por quê? Chia e linhaça te ajudam na saciedade. Por consequência, você pode comer menos, ficar mais satisfeito. Tem essa função de ajudar nas gorduras, do sangue, nosso colesterol, nos triglicerídeos. Diminui o índice glicêmico das refeições. Ou então, se você for comer uma fruta, coloca um pouco de chia. Você vai melhorar e diminuir o índice glicêmico. É uma dica muito interessante. E também é uma forma bem fácil e simples de você atingir a quantidade mínima de fibras que você precisa por dia. Outros grãos integrais também são interessantes. Mas eu vou focar nesses dois aqui. É muito fácil de você adicionar chia em uma refeição, por exemplo. Ou colocar chia no iogurte ou numa fruta. Eu gosto bastante. Eu utilizo todos os dias. Eu prefiro chia. Não gosto muito de linhaça. Não sei. Deixa a sua opinião aqui. Se você puder botar uma receita também, escreve aí que eu vou curtir. Eu sempre gosto de saber. Eu gosto muito de usar no iogurte. Já falei aqui. E aí deixa a sugestão. Número 14. Sempre quando você tem o diagnóstico de triglicerídeos altos, outras doenças e alterações metabólicas associadas devem ser avaliadas. Como é o caso aqui, alteração na tireoide. O hipotireoidismo pode alterar os triglicerídeos. Então, para você que tinha sempre os triglicerídeos normais, não teve nenhuma modificação da dieta, não aumentou peso, não alterou nada de exercícios, não parou de fazer exercícios, Então, preste atenção na sua tireoide. Peça para o médico avaliar como ela está. Porque hipotireoidismo pode aumentar os triglicerídeos. É uma dica muito interessante. E também, se você tem triglicerídeos aumentados, você tem que saber como é que está a sua pressão sanguínea. Você está com a pressão alta? Os níveis de açúcar no sangue, como estão? Então, outras doenças devem sempre ser avaliadas. E também, se não tiver uma causa, é interessante que o médico busque essa causa, porque daí é muito mais fácil de realizar o tratamento, tratando a causa da alteração. Tem algumas situações que o paciente tem uma predisposição genética. Tem uma condição chamada de hipertrigliceridemia familiar. Nem sempre você vai ter uma alteração hormonal, ou então uma outra doença associada, porque existe essa predisposição genética. Número 15. Controle do peso. Vários estudos já mostraram esse benefício para os glicerídeos. E quanto seria? Uma redução de 5% do peso, você já conseguiria ter uma melhora significativa nos glicerídeos. E aqui eu estou falando em porcentagem, porque fica muito difícil, muito variável, eu falar que 2 quilos ou 3 quilos, melhor falar em porcentagem. Então 5% do peso já seria suficiente para ter uma melhora dos triglicerídeos. E também de outras questões metabólicas, como é o caso da gordura no fígado, diabetes, açúcar alto no sangue, e até mesmo uma redução do peso, pode melhorar níveis de pressão. Então quem tem pressão alta, é muito importante você ter esse controle e também focar na redução do peso. 16. Nossa décima sexta dica, olha só, estamos chegando quase no final. E esse aqui é sobre o consumo dos ovos. Vocês sempre perguntam se é bom ou ruim consumir ovos. É bom, é muito bom. 1, 2 ovos por dia, aqui com a gema e também com a clara. Não precisa tirar a gema fora, como muitas pessoas pensam, porque a gordura do ovo é uma gordura boa, que vai te ajudar, além de vitaminas, é ter vitaminas para os nossos olhos, para a nossa memória. A proteína do ovo é uma proteína muito boa, pode ajudar nessa questão metabólica. Tá bom? Já que você vai ter que restringir outras fontes, é como as carnes processadas, às vezes você está pegando um pouco de proteína, é desses alimentos. Então opte pelos ovos. E a dica número 17, adicione outras fontes de proteínas magras, como é o caso do frango. E é muito importante, se você consumir frango, você retirar aquela pele, porque essa pele, aí sim tem muitas gorduras saturadas. Mas coma o frango, como é o caso do peito de frango, por exemplo, filé de peito. Além dos peixes, que eu já mencionei, frango é uma ótima fonte de proteína, assim como os ovos, já que você vai ter que evitar alguns alimentos ultraprocessados e processados, então troque por uma proteína boa, como é o caso do frango. Número 18, evite dietas malucas, essas dietas restritivas, que você encontra na internet, por exemplo, porque isso vai atrasar o seu caminho para a saúde. Em um curto período de tempo, você até pode perder peso, você começa a se animar, mas como você restringe muito, só tomar chá disso, só come aquilo, no longo prazo, você não vai conseguir manter. Aí que está o problema, porque tem muitas pessoas que acabam emagrecendo, depois engordam tudo de novo. Então faça esse processo de maneira devagar. buscar, busque ajuda, busque um nutricionista para fazer um cardápio certinho para você e esqueça as dietas malucas, não tem milagre, não tem nenhuma substância, nenhuma falsa promessa que vai realmente te ajudar, principalmente no curto prazo. Tá bem? Então, nem pense nessas dietas restritivas e malucas aí que você encontra na internet. De 0 a 10, que nota você dá para esse vídeo? Se for 10, eu faço mais vídeos como esse. Ó, depois me conta se você realmente seguir essas dicas, escreve nos comentários se adiantou para você, porque a sua chance vai ser muito maior de ter sucesso, hein? Também escreve de qual parte do mundo que você está assistindo esse vídeo, de qual cidade, qual país que você pertence. Deixa aqui para mim, eu falo de Porto Alegre. Agora eu vou deixar uma sugestão para você assistir. É um vídeo que eu falei sobre o pepino. Você sabia que o pepino tem vários benefícios? Um deles você já sabe, pode ajudar a controlar os triglicerídeos. Mas, tem vários outros, vai ser um vídeo muito interessante, tenho certeza que você vai gostar, se você gosta desses vídeos sobre saúde, clica aqui e você vai ser direcionado para o vídeo sobre o pepino. Um abraço, até a próxima!